Olá pessoal, Virgínia mostrou os cabelinhos da Maria Flor e olhem só, titias, será que vai ser ruiva? Já pensou? Que linda! Ruiva de olhos azuis, muito linda, hein? Ou será que ela está mudando a cor dos cabelos? Mas não importa, ela é linda de qualquer jeito. Bora conferir? E esse cabelo, galera? É uma coisa meio acaju, parecido com o seu antigo, mãe. Não, tá da cor do vô dela lá, ó. Não, mas só que depois, só que depois de cozinho. Será que é a cor do vô dela? E por aqui a gente tem de tudo. A gente tem a resenha e a gente tem o doutor Gabriel tendo que trabalhar. Você está atirando com a mão, ponto? Ah, tá. O Gabriel está atirando. Está atirando o ponto do Zé Felipe. Nossa, eu não chego nem perto, tá? Que eu não gosto de ver essas coisas. É a curiosa. Que curiosa! É a manuada, com certeza. É a manuada, óbvio. Hum... Ah, a mentira é tudo óbvio. Então tá bom, viu, Max? Ó, o ponto daqui foi tirado, viu? Parabéns, doutor. Obrigada. Cirurgia gravíssima que ele fez. E como sempre, indo comer, né? Vamos comer aqui. Hoje uma coisa mais leve, né? Bolas. Ah, Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, eu vou falar com vocês, eu vou... Aqui, o Dracar não vai até mais inchada. Três quilômetros. Não come essa, não. O que que é? Dramática. O que que é? Dramática. O cara dela tá inchada, né? Ah, gente. Ela vai achar que vai estar no mesmo peso. Eu vou estar três? O que é mais dramática aqui? Fingindo que eu tô fit, né? Depois eu vou meter a mão na... Opa, tudo bom? Não gagueja, não. Não dá, né? Não dá aquela sobremesa. Gasga, não. Não, gato, obrigada. Um emo. Agora é uma pegada mais fitness, né, gente? Porque assim, pra poder dar uma repartida, né? Pegada mais fitness agora, porque a gente já... Tem sobremesa. Tem sobremesa, já comi hoje. Aham, é mentira. Eu comi a... Nossa, aqui. Ih, estamos indo dormir. Vamos com Deus. Graças a Deus, hoje foi zero álcool. Uma parcela do grupo já tinha ido dormir, porque vai embora amanhã cedo. E a outra parcela tá lá, ó. Não vou conseguir filmar. Mas a outra parcela tá lá enchendo a cara. E outra coisa. Meu pai chegou zero, né? Ele tava trabalhando e já pegou a turma ali engatada, então acabou. Será que é meu fã, gente? Acorda vendo meus stories. Meu Deus do céu. É o melhor story do Brasil, né? Bom dia, lindo. Do Brasil, não. Do mundo. Você errou feio aí agora. E assim, eu sempre fui a pessoa que ama se cuidar, galera. Até quando eu era mais nova e não tinha condições de ir em salão, nada. Minha mãe comprava as coisas e eu fazia em casa. Hidratação em casa. Unha eu fazia em casa. Porque minha mãe não me dava dinheiro pra eu fazer em salão e tal. E eu gostava de me cuidar. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ter esse cuidado diário. É algo que aumenta a autoestima, enfim. Você se sente mais bonita. E por isso que eu sempre falo pra vocês se cuidarem. E eu me sinto muito honrada quando pessoas falam assim Ai, eu comecei a me cuidar por causa de você. Ai, gente. Quando se inspira em mim, sabe? Ai, é a melhor coisa do mundo. E é isso. Agora eu vou fazer uma caminhada. Enquanto a máscara age. E o creme age no cabelo. Vou fazer uma caminhada. Bom dia, bom dia, bom dia. Buenos dias, né? Você é linda demais, sabia? Não. Até que esse trem na cara aí é maravilhoso que você passou. Você devia passar também. Mas você fica linda. Você é linda até com terra na cara, amor. Obrigada. Oi. Passar agora no Everde, porque, né? A pele linda não tá das melhores, não. Já chega com a máscara falando. Essa aqui, essa aqui. Porque o seu rosto é esse. Pelo amor de Deus. Passar em todo mundo nessa fazenda hoje, viu, Max? Você tá bem. Na avó. O quê? Passar a máscara facial. Você gosta? Você é a lama. Lama. Lama seu rabo. É pra hidratar a pele, vó. Cuidado da pele. Nossa, o Everde tá a pele. Você pensa uma pele... Tá... Ó quem acordou. A princesa. E essa Maria Chiquinha? Bom dia. Tá, 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 tá. Tá todo estiloso. Bom dia, peixe. Hein, mamãe? Hein, mamãe? Bom dia, peixe. Te amo. Coisa mais linda da titia. Carinha. Comendo mamãozinho. Aí eu tenho vovô. Você já tá usando minhas roupas. Sim. E por falar isso... Bom dia. Tá, 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 tá. Você gosta do titia? Vocês não param de olhar. Aí é, Beti. O amor de Deus, amiguinhos. Mamãe, te amo, tá? Bom dia. Bom dia do meu neném. Bom dia pro meu neném. Bom dia pro amor da vida da mãe dela. Bom dia pro amor da vida da mãe dela. É o amor da vida da mãe dela. Você quer falar? Você quer falar? Você quer falar? E agora estamos indo caminhar. Deu 15 minutos de máscara. Eu tirei. E vou ficar sem internet, tá, gente? Então, se eu ficar sumidinha aqui é porque eu estou caminhando sem net. Saúde, Deus te criei. Não, 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 não. Ai, meu Deus, que lindo. Gente, bom dia. Passando aqui pra desejar pra vocês uma ótima segunda-feira. Que Deus abençoe a vida de cada um. Saúde, paz, leveza. Desejo só coisas boas. Tô aqui fazendo um story, ó. Quem chegou? Ela. Pessoal acordou cedo e eu acordei agora. Porque o Leonardo foi dormir de madrugada, né? Porque ele é inimigo do fim. E Zé Felipe, Virgínia. Tem uma turma ali que foi fazer caminhada já, ó. O povo tá animado. Quem que é aquele ali, gente? Ah, enfim. Tão os quatro ali. Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Andamos, corremos. 40 minutos, né, amigo? Deu? Quantas horas? Isso. Tem saído daqui 11 em ponto. Tô me voltando. E o sol saiu. Eu vou trocar de biquíni pra eu colocar um de cortininha pra eu tomar sol. Meu cabelo tá com creme, também tem que tirar o creme do cabelo. Borra!